O ano era 1978, um período de intensa pesquisa científica na União Soviética. Anatolio Bugorski, um jovem e destemido cientista, estava imerso em seu trabalho no Instituto de Física de Partículas de Protino. Lá, ele estava diante de uma maravilha da engenharia e da física, um gigantesco acelerador de partículas. Essa máquina colossal tinha a capacidade de acelerar partículas subatômicas, como prótons, a velocidades impressionantes, próximas à da luz. Bugorski estava envolvido em experimentos destinados a desvendar os mistérios mais profundos do universo. No entanto, o que aconteceu em um fatídico dia daquele ano foi algo inimaginável. Um acidente terrível ocorreu, resultando em uma falha crítica no acelerador de partículas. Em um instante, Anatolio Bugorski foi confrontado com uma situação que nenhum cientista, por mais experiente que fosse, jamais havia enfrentado. Um feixe de prótons altamente energéticos, com uma potência nunca antes vista, foi disparado diretamente contra a cabeça de Bugorski. O que se seguiu foi uma sequência de eventos verdadeiramente extraordinários. O feixe de prótons, com sua energia devastadora, atravessou o crânio de Bugorski, passando pela parte frontal de seu cérebro. O que é ainda mais surpreendente é que, no momento do impacto, Bugorski não relatou sentir dor. Isso ocorreu porque as partículas subatômicas são tão pequenas que não ativam os receptores de dor do corpo humano. No entanto, o que se seguiu deixou os médicos e os cientistas perplexos. Imediatamente após o acidente, Bugorski experimentou uma série de efeitos colaterais dramáticos. Sua pele e tecidos ao longo da trilha percorrida pelo feixe de prótons foram gravemente queimados, causando uma desfiguração permanente em seu rosto. Além disso, o lado esquerdo de seu rosto ficou paralisado, e seu olho esquerdo ficou cego. Mas talvez o efeito mais impactante tenha sido o dano em seu cérebro. A parte do cérebro que foi atingida pelo feixe de partículas sofreu danos irreparáveis, afetando sua visão e sua fala. Bugorski estava enfrentando uma situação médica sem precedentes. Surpreendentemente, Bugorski não apenas sobreviveu a essa experiência quase fatal, mas também continuou sua carreira como cientista. Sua história se tornou lendária no mundo da pesquisa em física de partículas. Ele se tornou um símbolo notável de coragem e determinação, alguém que literalmente colocou sua cabeça no caminho de uma das forças mais poderosas da natureza em nome da ciência. A história de Anatoly Bugorski nos lembra dos riscos e das incertezas que acompanham a busca incansável pelo conhecimento científico. Ela também serve como um testemunho da incrível resiliência do espírito humano. Por meio de sua coragem e sacrifício, Bugorski nos recorda que a exploração do desconhecido pode nos levar a situações impensáveis, mas também pode resultar em avanços científicos que moldam nosso entendimento do mundo. Esta é a história fascinante de Anatoly Bugorski, o homem que, por um breve momento, colocou sua cabeça no caminho de uma das forças mais poderosas da natureza em busca do conhecimento. Uma jornada verdadeiramente extraordinária que desafia os limites do que a mente humana é capaz de suportar. Uma jornada verdadeiramente de Anatoly Bugorski